Presidente do Sindicato dos Médicos, mas também diretor da Federação Nacional dos Médicos. Como é que o senhor está vendo o cenário da saúde hoje? Aqui, por exemplo, o Ceará recebeu muito dinheiro da saúde, não é? Não, o grande problema é o contrário, é que o Ceará não está recebendo dinheiro da saúde. Essa discussão tem sido feita nacionalmente, o governo federal não tem repassado, já repassa muito pouco e tem atrasado o repasse. Os estados e municípios estão em uma situação difícil. Essa discussão é feita nacionalmente, tem, por exemplo, em Santa Catarina tem uma cidade que nessa gestão da prefeitura, Joinville, São Milianos, já são cinco secretários de saúde. Ninguém quer ser mais secretário de saúde porque não tem mais dinheiro. Lamentavelmente, o que ocorre é que o governo federal não tem repassado pouco dinheiro da saúde. Isso tem ligado a uma crise, né? E esse caldo da saúde é nacional. Aqui foi o que fez o cabeto não querer também ser secretário? Não, eu acho que o cabeto deveria aceitar ser secretário. Não entendo porque ele não aceitou ser secretário. Ele já aceitou, né? Não, ele não aceitou. Já vi foi quem foi afetivado, né? É, e essa discussão aí de secretário de saúde eu não me envolvo. O que é que o secretário de saúde realmente faça um bom trabalho, agora, infelizmente, pode trocar o secretário de saúde que não vai ter o problema da saúde resolvida. Gestão Roberto Cláudio, como é que avalia agora? Não, eu acho assim, que em termos da cidade, a gestão é uma gestão boa. Com a gestão, a parte de mobilidade, ele vem respondendo bem. Felizmente, os municípios não têm dinheiro. Muito problema em Fortaleza. Nenhum prefeito sozinho vai resolver o problema da cidade. Eu acho que precisa de três, quatro, cinco gestões. E só a partir daí é que nós vamos ter uma Fortaleza melhor. Mas nós já estamos vendo Fortaleza com melhor aspecto. Em termos de mobilidade urbana, está bem melhor. Ele pegou a era essa pesada, é isso? É, foram oito anos, né, com muitos problemas. E ele pegou, e quem assumir o lugar dele vai ter problemas também. Nós não somos radicais de dizer, ah, tem que resolver o problema em quatro anos. Não resolve. O prefeito não reserva o problema da cidade em quatro anos. Você acha que ele merece mais um mandato? Eu acho que sim. E não ter candidato não há nada ano que vem? Não, eu sou candidato a não ser candidato. É.